Olá, bom dia pra quem está aí, bom dia, boa tarde pra quem está aí, boa tarde, boa noite pra quem está aí, boa noite, e paz pra quem está aí, paz com Jesus Cristo. Presta atenção até o final desse vídeo, eu vim te fazer um convite especial hoje, tá? A palavra de Deus diz em Isaías 53, porque foi subindo como um renovo, 53, 2, perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha a parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que desejássemos. A palavra de Deus fala do nosso Jesus Cristo, né? Que esvaziou da sua glória para estar entre nós, e através dele venceu o pecado, e através dele hoje nós somos reconstituídos de novo o homem a Deus, tá? Presta atenção, é um vídeo breve, bem breve mesmo. Eu faço um convite especial hoje aqui, ó, tá aqui atirada a caixinha, ó, tá atirada no chão ainda, ó, nós estamos em obra aqui, tá aqui, ó, nós vamos desmanchar essa caixa do Audi, Audi TT Turbo hoje, Audi TT Turbo, e é um convite especial aí, 8h05 da noite, hoje 27, e além disso eu venho te convidar para ser inscrito no meu canal, você que é inscrito vai ter aí direito a, é, a ver desmanchar de caixa, viu? E você que é membro ali, ouro, e membro, principalmente o membro diamante, você vai ser, vai ser, ter dicas técnicas, é, profissionalizante, viu? E aqui tem mais uma, um lote de caixa aqui, tá? Nós temos aqui, tem sem espaço aqui, porque eu tive que deixar um depósito aí, nós estamos preparando aí, é, um novo, um novo lugar aí para nós, estar também aí, levando uma parte da nossa, fazer uma filial, né? Olha aqui o que nós temos de caixa aqui, tem Subaru 4x4, tem bastante caixa aqui, viu? Tem um monte de caixa aqui que nós vamos trazer aí, vídeos especiais para você. Então é hoje, viu? Presta atenção, você que ficou até o final, e se inscreva no meu canal. Meu canal é um vídeo especial aí, sobre caixa de câmbio, e também embreagem, e também nós vamos estar aqui, entrando agora também, no diagnóstico avançado, tá? Parceria aí da Raven 3 aí, ó, parceria bacana aí com a Raven 3, é, olha aqui, Servialto lá de São Paulo, aqui, ó, o nosso irmão da Ex-Mecânica aí, ó, Ex-Mecânica, transdutor de compressão, ali, ó, bobina cop, olha aqui, hoje eu medi o CR, ó, eu medi o CR hoje de um carro, eu medi hoje, me fiquei apaixonado, foi aqui a medição que eu fiz, ó, nós estamos entrando na, na avançada, viu? Avançada, que eu fiz uma TVA hoje, não? Cadê meu, cadê? Aqui, ó, eu fiz uma TVC, me apaixonei pela TVC, viu? Tá? Obrigado aí, Alex da Ex-Mecânica, né, por ser ali um excelente profissional, fez aqui, ó, especial, ó, pro Dilamar, hein? Esse é pro Dilamar, aqui, ó, eu vou fazer, ó, eu vou falar, Alex, eu vou falar, esse aqui é pro Di Caixa, ó, o Di Caixa, ó, tá? Ó, esse aqui é pro Di Caixa, tá? Um serviço aqui, ó, esse é o, os transdutores dele, viu? Você quiser adquirir transdutores aqui, ó, de qualidade, viu? Qualidade mesmo, CR, tá? Então nós estamos entrando também aí, estamos aqui já, se ajeitando, né, se ajeitando, vai estar aqui a nossa televisão aqui, uma tela, né, um monitor, de 42, e nós vamos começar também a trazer vídeos de diagnóstico, então se inscreva no meu canal aí, dê seu like, um abração, e Deus abençoe! E aí, e aí, e aí, Obrigado.